E aí cachorreiros e cachorreiras, bem, a Cássia perguntou sobre quais são os lugares que os juízes em competição puxam, quais são os lugares que eu tenho que prestar atenção na hora da competição, porque o juiz vai encontrar uma pontinha, e essa pergunta é muito legal, eu gostaria que alguém, que eu tivesse feito essa pergunta lá em 2009, quando eu comecei a competir, enfim, e que alguém tivesse me respondido corretamente, com certeza. Então roda a vinheta, que o Grumir responde. Pessoal, o seguinte, a Cássia falou, Jonathan, quais são os principais pontos que os juízes puxam na hora do julgamento, quer dizer, puxar com pente ali e tal. Bem, existem regiões, existem regiões que não é que os juízes puxam, todos puxam, não é alguns, todos puxam, mas existem regiões, por questão de contato, que tem uma tendência muito grande a ter erros, por exemplo, na região das axilas, dos calcanhares e dos pulsos. Essas regiões são complexas, e a segunda região que eu diria é o pescoço, onde fica a guia de contenção. Dependendo do desenrolar da competição, às vezes falta tempo para você no final ou sobra, e várias vezes me faltou tempo e eu acabei não tirando a guia de contenção e tentando ao máximo puxar com pente qualquer tipo de pelo que estivesse enroscado na guia de contenção. E é claro que isso não dá certo. Sempre aparece alguma ponta porque a guia sempre puxa algum pelo para ela. Então uma orientação é sempre tirar a guia de contenção e pentear bem nas regiões aqui laterais do pescoço, pulsos principalmente, pulsos e calcanhares e a região da axila. Essas são regiões que sempre sobem ponta, não importa o que aconteça, sempre sobem ponta. Eu já passei por algumas competições em que subiram pontas minhas e outras, e as últimas não subiram mais. Já fazia mais ou menos um ano e meio que eu não deixo mais esse tipo de falha. Eu cometo outras falhas, mas essas falhas eu não cometo mais. Por quê? Quando eu falto ali, quando eu entro no trabalho de... Ó, tá rolando uma obra aqui do lado. Desculpa por isso, não tem jeito. Quando eu entro no trabalho de finalização, que são os últimos 40 minutos, que eu começo a fazer a partir de polimento e finishing, eu puxo mil vezes. Então eu sei que o juiz vai puxar, então eu antecipo isso. Então eu tento puxar mil vezes. Eu sei que ele vai puxar, eu sei que vai ser aqui que ele vai encontrar o problema, então eu tento antecipar. Eu tento fazer o meu próprio julgamento sempre. Então eu venho sempre... Pode reparar, eu e os meus alunos sempre fazem a mesma coisa. A gente, quando falta ali os 40, a gente começa a destruir o cachorro inteiro. Muitos iniciantes, né, felizes do que estão fazendo, ou com medo de desfazer o que fizeram, acabam não puxando, não sendo rígidos ali, como se isso fosse ajudar eles. Muito pelo contrário, prejudica, porque algumas pontinhas ficam escondidas, e aí no final você se arrepende de não ter puxado. A Polly Duarte falou o seguinte, Jô, qual shampoo você indica? Qual você usa e por qual motivo? Polly, seguinte, eu sempre usei diversos shampoos diferentes, tá? Eu adoro o shampoos da Hydra, eu adoro o shampoos da Pet Passion, eu gosto muito. O shampoos da Emporio também. Tem vários shampoos que eu utilizo, shampoos que eu ganhei de presente e eu usei, porque achei muito bons os produtos. Já comprei muito produto também, uso produto importado, enfim. Só que de um tempo pra cá, eu tenho me dedicado há quase um ano a construir, a produzir um novo produto. Então até falei isso já em anteriormente outro vídeo. Então eu desenvolvi uma linha de produtos e a gente ainda tá em trabalho em processo de desenvolvimento e melhora de novos produtos. Então nós temos uma marca nova que foi lançada recentemente na Pet South America e agora, a partir da semana que vem, ela entra à venda. Então até convido você a conhecer, que se chama Shoyer, ok? Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Shoyer pra você seguir e conhecer os produtos. Quem sabe aí você tenha a oportunidade de conhecer. Então eu não só uso como eu desenvolvi o produto, eu faço parte da produção do produto. e quem sabe um dia aí a gente se encontra e eu possa mostrar pessoalmente pra vocês os produtos, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só pra dar um recado, abrir as inscrições do GrumCell. Acaba nesse final de semana um treinamento muito legal pra melhorar o rendimento do seu pet, melhorar o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio de banitosa. Trabalha desde a parte de gestão, agendamento, divulgação e tudo mais, vale muito a pena. Faz o seguinte, não vou falar mais nada. Aqui na descrição tem um link da página pra você clicar lá e ler sobre o treinamento. Se você gostar, se você achar que vai ajudar você de alguma forma, vai ser um prazer receber você na minha turma, ok? As inscrições acabam nesse final de semana e a gente abre inscrições a cada dois, três, quatro meses, dependendo da correria aí da minha vida, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.